O acidente aconteceu por volta das 10 horas da noite da última sexta-feira, na BR-135, saída para Barra do Corda, bem próximo ao residencial Ecoville. O caminhão de placa NVN 2738 de Arapiraca, Alagoas, estava carregado de ferro e de material reciclado prensado. Segundo informações do dono da carreta, a carga saiu de Caxias, no Maranhão, com destino a Marabá, no Pará. E logo depois de sair de Presidente Dutra, virou nesta curva do acostamento. Ninguém ficou ferido gravemente, apenas Raimundo Almeida teve um pequeno ferimento no braço. Nossa equipe de reportagem passava pelo local no início da tarde do último sábado, no momento em que um guincho se preparava para rebocar o caminhão. Veículos que trafegavam pela rodovia tiveram que redobrar a tensão. Raimundo Almeida disse que estava na cabine do veículo na hora do acidente. Ele conta como tudo aconteceu. Isso aqui foi ontem à noite, a gente vinha passando por volta das dez da noite, né? E quando chegou bem ali, tem uma baixada, e na hora que o caminhão bateu, estava ultrapassando o outro caminhão, não deu para a gente desviar do buraco, né? Aí a gente, na hora que bateu no buraco, foi saindo, o caminhão inclinou para a direita e não teve jeito de voltar mais. Foi o peso da carga que puxou? A gente não sabe dizer, porque a gente sempre passa aqui, né? Eu, algumas vezes passo, e dessa vez eu vim também, né? E acabou acontecendo isso aí. Mas é o que creio que, quando tende a acontecer, não tem jeito, né? Mas teve algum ferimento? Alguma pessoa ficou ferida? Não, o ferimento foi esse aqui, mas graças a Deus não foi nada demais, né? Não precisou a gente ir para o hospital. E estamos aqui, né? Agora é só dando material, né? Graças a Deus. Graças a Deus, né? Espero que não aconteçam outras vezes, né? E a gente estar na estrada é sempre perigoso, né? Apesar de eu não ser o motorista, mas algumas vezes eu faço viagem também, mas eles, só de acompanhante, né? E dessa vez aconteceu isso aí, mas graças a Deus está tudo bem.